Esses pedacinhos de papel separados podem não representar muito, mas unidos se transformam numa verdadeira arte. Com a ajuda de tesoura, cola e cortadores, dá pra fazer cartões, marcadores de papel, álbuns, convites e tudo o que a imaginação quiser. Tem 19 anos que a administradora de empresas, Karen Miranda, começou a brincar com esses materiais. Hoje, da oficinas na Estação Cabo Branco. O que você está oferecendo para as pessoas e como é que funciona essa inscrição? No mês de abril, nós fechamos todas as quintas-feiras de manhã e à tarde. E, a princípio, a gente fez trabalhos com flores, trabalhando o papel com boleador, com palito, com a mão, com água, pra poder usar, transformar o papel. E as pessoas sentiram necessidade de querer mais. Então, a gente vai fazer projeto em maio também, mas não definimos ainda o que seria. E as inscrições podem ser feitas na Estação Ciências. Quando a gente combina o que vai ser, as datas e tal, é lançado na internet e a gente divulga em redes sociais. Esse é o Scrapbook. A técnica é super prazerosa de ser executada, segundo Karen. Uma excelente oportunidade para estimular o cérebro. É um trabalho que mexe com a mente. Hoje a gente tem que mexer com a mente, né? A gente vê muita doença hoje que você parou a mente. E o Scrap, ele ajuda a você trabalhar a criatividade e isso já movimenta. Então, assim, você comprando, às vezes, poucos furadores, você consegue fazer alguns projetos. O xododela são os álbuns fotográficos. Eu gosto do Scrap puro, como diz, que é aquela estrutura que você trabalha com a mão, não precisa usar tantas ferramentas como tem hoje em dia com a Silhouette, que é uma ferramenta de corte. Eu prefiro usar os furadores e montar meus projetos. Eu gosto muito do trabalho, assim, manual mesmo. Principalmente pra presentear. Ela garante a satisfação de quem ganha. Um cartão que você faz, que você se dedica, que você parou um pouco do seu tempo, que a gente hoje tem um tempo muito corrido, e você se dedica a fazer alguma coisa pra alguém, que aquela pessoa deve ter alguma coisa especial pra você. Então, eu acho que é uma troca de carinho.